O Trabalhador Brasileiro O Trabalhador 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 que ele entendeu que poderia ser adaptado a um outro contexto. Isso também provocou muitas críticas. Mas, na verdade, a gente pode dizer que o aspecto mais positivo do governo Sarney foi exatamente garantir um clima de liberdades democráticas. No plano econômico, o governo Sarney teve muitos aspectos negativos. O Brasil carregava problemas que vinham já de antes. Descontrole financeiro, inflação enorme, déficit público, déficit externo. E o Sarney teve, em razão disso principalmente, sofreu uma queda muito grande da sua popularidade. Isso levou à adoção de um plano, que foi o Plano Cruzado. Se propôs um aumento imediato de salários, um congelamento de preços. E essas duas coisas juntas não funcionaram. Quer dizer, o congelamento mais o aumento salarial levou a uma busca de bens de consumo enorme por parte da população. Foi um momento de euforia, vamos dizer assim, da sociedade. Preocupado com a explosão de consumo que levaria a uma inflação de demanda, o ministro Funaro pede à população para poupar. E a forma de ajudar é poupando. Se eles consumirem um pouco menos, então estão consumindo 30, 40, 50% acima do ano passado. Vamos consumir um pouquinho menos para dar mais tempo para que as empresas produzam mais. E guarda esse dinheiro na população. Essa é a única, é uma grande forma de ajudar o Brasil. Em fins de 1986, o Plano Cruzado já fazia água, visivelmente. Para os técnicos, para as pessoas que tenham maior compreensão da economia, das dificuldades, o plano fazia água. Agora isso não era ainda claro para o conjunto da população. Brasileiras e brasileiros, boa noite. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição brasileira. A gente deve identificar algumas coisas positivas e várias coisas negativas na Constituição de 88. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil! Muda Brasil! O aspecto positivo foi o aspecto de querer assegurar os direitos dos cidadãos, de uma forma muito ampla. O direito de obter informações dos órgãos do Estado, por exemplo. O direito das minorias, o direito dos índios, como nunca existia no passado. Foram alguns exemplos dos lados positivos da Constituição. O lado negativo foi o detalhamento excessivo da Constituição. Quer dizer, a Constituição entra em detalhes de direitos trabalhistas, de direitos de maternidade, etc. Que não são questões próprias de uma Constituição. Se eu votar em que nome? PRD. Partido Democrático Popular. BDP. BDP. SDB. Do ponto de vista partidário, as alterações que ocorreram foram uma cisão no PMDB, com a formação do PSDB. O partido é como que um cais. Os que chegam são motivo de alegria. Os que partem de saudade precoce. Nós vamos ser um partido da reforma social, sim. Nós vamos fazer as reformas. O governo anuncia o Plano Cruzado 2. Além de medidas de estímulo à poupança, o novo pacote trouxe novos preços e mais impostos. Os mais atingidos com as medidas compulsórias são os assalariados de classe média. Despenca da noite para o dia a popularidade do governo. O fim do governo Sarney foi bastante melancólico. O Brasil acabou decretando uma moratória. Ele deixou de pagar a sua dívida externa. E ao contrário do que muita gente pensa, isso representou um sério golpe nas finanças brasileiras. As eleições da sucessão do presidente Sarney surgiram vários nomes. Brizola teve, naquele momento, o seu apogeu como candidato à presidência da república. Porém, a disputa acabou concentrada no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. Lula era uma figura que vinha do movimento, da luta dos trabalhadores do ABC, um importante líder sindical, ganhar um prestígio muito grande. E, tendo como instrumento o PT, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, chegou a ter uma dimensão nacional que, àquela altura, era bem maior do que o próprio partido. Se nós não soubermos, nesse instante, saber quem é que está querendo que a sociedade brasileira avance, e quem é que está querendo promover um retrocesso na sociedade, o povo brasileiro poderá cometer um equívoco muito grande nas eleições de 89. O Collor era uma figura que vinha, primeiro, de um estado pequeno, vinha de Alagoas. Segundo, não tinha nenhuma máquina partidária que o apoiasse. Em terceiro lugar, ele usava o marketing e usava certos temas de moralização com muita eficácia. Foi o caso da campanha contra os Marajás, que iludiu muita gente, porque ele se apresentava como alguém que ia combater os altos vencimentos de um determinado setor do funcionalismo público. Eu confio no Brasil. Eu confio no futuro que está reservado à nossa pátria. Com trabalho, com experiência administrativa como eu tenho, com coragem, com determinação política, e no exercício da autoridade de presidente da República, nós a veremos, com a ajuda de todos aqueles que desejarem se incorporar nesse processo de construir um Brasil novo, de construir um Brasil melhor, de construir um Brasil de que se orgulhem todos os seus filhos. Boa noite, minha gente. Esse foi um embate muito reenido, e como nós sabemos, o Collor acabou se elegendo presidente da República. A posse, em 15 de março de 1990, foi um luxo, reunindo representantes de várias partes do mundo e enchendo de esperanças os corações de milhões de brasileiros. Aos fiscalizados, aos pés-escalços, àqueles que querem justiça social no país, para poder viver comigo. Todo mundo dizia, ele vai fazer alguma coisa com a economia, porque havia um desarranjo geral, a inflação estava em um nível absolutamente insuportável, era preciso fazer alguma coisa. E Collor dizia, eu tenho uma bala só do combate à inflação. E o que ele tentou no plano econômico, hoje nós sabemos, foi uma medida de uma ousadia imensa, que foi o sequestro, ou se quiserem, para ser mais benévolo, o congelamento dos depósitos bancários, na prática, e inclusive abrangendo poupança, outras formas de rendimento, etc. O plano Collor provocou um choque, vamos dizer assim, na população. Houve realmente uma queda pronunciada da inflação, mas essa espécie de plano milagroso, ao longo do tempo, foi se revelando muito menos milagroso, e conduzindo o país às dificuldades econômicas. Primeiro, a uma recessão, a recessão poderia até levar a um reequilíbrio, mas não houve sequer tempo do reequilíbrio, porque o Collor foi tomado por uma onda de críticas, no plano político, que acabou levando ao impeachment. Na verdade, o governo Collor combinou medidas modernizadoras com um imenso grau de corrupção. O escândalo da corrupção gerou um movimento formado principalmente por jovens de classe média, exigindo o impeachment do presidente, afinal, aprovado pelo Congresso. Associação A lição que nós tivemos do impeachment é uma imensa lição. É uma coisa extremamente positiva e que nos leva a um otimismo razoável sobre a vida política brasileira. Que tem muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas que também tem muita coisa positiva. Por quê? Porque o impeachment foi um episódio, pela via legal, de substituição de um presidente da república, sem golpe militar, sem manobra palaciana, quer dizer, alguma coisa excepcional no quadro da América Latina. Foi um momento de um passo a mais na maturação da democracia brasileira. Iniciamos este trabalho citando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Getúlio Vargas também, em um certo momento, disse Quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é uma vez encontrada não fugir dela. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. No plano mundial, um dos acontecimentos mais importantes e que se refletem em todos os países, e, portanto, no Brasil também, foi a crise da União Soviética e o fim da União Soviética. O fim, simbolicamente, foi representado pela queda do muro de Berlim. Com o fim da União Soviética, a crise na Rússia, o que nós tivemos foi o fim da Guerra Fria, que dividia o mundo em dois campos, alterou muito as relações políticas no mundo, e o início de um processo que nós podemos chamar de plena hegemonia americana. A globalização é uma interpenetração, digamos assim, econômica e financeira, que se dá em todo o mundo, não de uma forma igual, porque existe um centro hegemônico da globalização, que são os Estados Unidos. Mas eu diria que a globalização tem possibilidades positivas, o intercâmbio comercial, cultural entre as nações é, em si mesmo, um fator desejável, e tem riscos reais, porque a globalização, se não houver medidas no sentido de limitá-la ou de alguma forma regulamentá-la, a globalização tende a acentuar desigualdade entre países ricos e países pobres. São as surpresas, os paradoxos da vida política que levaram Itamar Franco ao poder, como tinham levado Sarney ao poder. Nesse caso não havia a morte de um presidente, mas havia o impeachment de um presidente, que era o Collor. Itamar era uma figura que vinha dos quadros do velho MDB, dos quadros da oposição, e que encontraram uma chance de subir na política, mas como candidato a vice do Fernando Collor. Compromisso do presidente da república, Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Itamar fez basicamente um governo de transição. Ele completou o período Collor. E eu creio que a coisa mais importante que ocorreu no governo Itamar foi a implantação da URV, da Unidade Real de Valor, um passo absolutamente necessário para a implantação do plano real. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. Com o real, o dinheiro que está no bolso do trabalhador vai manter o seu valor. Muito obrigado. Essa medida, a escolha de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, eu acho que foram os méritos mais significativos do governo Itamar. A disputa pela presidência da República, em 1994, se deu essencialmente entre Lula, que era mais uma vez candidato pelo PT, uma frente de oposições, agora enfrentando Fernando Henrique Cardoso. A candidatura de Fernando Henrique foi altamente beneficiada pela instituição da URV e pelo plano real. É preciso também entender que foi extremamente importante naquela altura, para a vitória, a formação de uma frente partidária. A frente PSDB, PFL e PTB representam um fator bastante importante para garantir a vitória do presidente Fernando Henrique logo no primeiro turno. O plano real apresentou muitas diferenças com relação a planos anteriores. Primeiro, porque ele acabou com a chamada indexação da economia. Quer dizer, acabou com aquele circuito de que os preços vão aumentando em função da inflação, etc. Ele quebrou isso. Fernando Henrique chegou às nove e meia da manhã, cercado de crianças, comeu pão com manteiga e tomou café poro. Foi interrompido para dar autógrafo. Fernando Henrique pagou a conta de 55 centavos com uma nota de um real e recebeu um desconto de cinco centavos. A partir dos anos 80, em todos os países da América Latina, ocorreu uma crise do Estado, uma crise das funções que tinham sido as funções tradicionais do Estado. Quais eram essas funções tradicionais que vinham, digamos, de 1930 para a frente? Eram as funções de um Estado que tinha um papel importante de financiar a economia, financiar o desenvolvimento econômico, controlar, ser dono, inclusive, de empresas nas áreas estratégicas. Tudo isso levando a um desenvolvimento que tinha o Estado como eixo. No caso brasileiro, a tentativa de mudar esse modelo do Estado, tornando-o mais flexível, privatizando serviços, começou de uma maneira muito tímida no governo Sarney. Avançou algo no governo Collor, mas foi no governo Fernando Henrique que se deram as privatizações de empresas importantes. Declaro vendida as ações da Terrestre Participações SA pelo valor de R$ 5,783 bilhões, com ágio de 64,28%. Então, as privatizações são um fenômeno dessa reavaliação, dessa mudança das funções do Estado, pensada em termos diferentes do que se tinha no passado. A característica do governo Fernando Henrique, do ponto de vista político estrito, vamos dizer assim, foi a existência de dois mandatos, isto é, houve duas eleições, a primeira e uma segunda, que levaram a oito anos desse governo. A hipótese de reeleição não existia no nosso sistema republicano. Ela foi votada no Congresso, através de uma alteração da Constituição, e foi por via dessa alteração da Constituição que se deu a possibilidade de Fernando Henrique voltar a se candidatar em eleições disputadas mais uma vez contra a Lula e que ele veio a vencer. O primeiro mandato foi basicamente a consolidação inicial do Real e as reformas da Constituição e a tentativa de fazer algumas reformas que são necessárias à Previdência, à administração pública, etc. Bom, essa tentativa foi frustrada até certo ponto, porque a reforma da Previdência não foi feita. Então, eu diria que nós avançamos bastante no primeiro mandato no que diz respeito à parte econômica, quebra de monopólios, etc. Bom, o segundo já foi caracterizado pelas turbulências da globalização, porque ele se iniciou sob a crise do México, que foi em 98, 99, e foi uma crise atrás da outra. Então, qual foi o trabalho no segundo mandato? É, a despeito de tudo isso, manter o Brasil razoavelmente bem. Apesar das turbulências, crescemos pouco, mas crescemos. no conjunto, o mais importante para mim é outra coisa. É a democracia e é um clima de respeito, de tranquilidade, um clima que permitiu e permite que as pessoas expõem os seus pontos de vista com toda a liberdade. Acho que isso é importante para que o Brasil possa realmente ser uma democracia que não é fácil por causa da desigualdade da pobreza. As privatizações funcionaram em alguns casos, em outros não. Houve esse clima de maior responsabilidade do Estado, o gasto vinculado com a arrecadação. Não se gasta o que não se tem. Isso é a lei da responsabilidade fiscal. Esses são os aspectos, digamos assim, mais positivos de todo esse período. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso teve grandes méritos na projeção do Brasil no exterior, na consolidação das instituições e com um exemplo de afirmação definitiva da democracia no país. Alô, alô, Marciano! Alô, alô, Marciano! Câmbio! Alô, 403! Agora, o Brasil continua um país desigual, os níveis das diferenças não foram quebrados, isso não é fácil. Houve uma redução de desigualdades logo depois do plano real. O plano real teve esse efeito muito positivo. mas ao longo dos anos a distribuição de renda voltou a apresentar os mesmos resultados negativos. As eleições de 2002 se caracterizaram pela sua absoluta normalidade. A nítida vitória de Lula rompeu muitos preconceitos, representando um fenômeno novo na história do Brasil. eu não sou o resultado de uma eleição. eu sou o resultado de uma história. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. o meu papel nesse instante com muita humildade mas também com muita serenidade dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses quatro anos. cuidar da educação cuidar da saúde fazer a reforma agrária cuidar da previdência social e acabar com a fome neste país são compromissos menos programáticos e mais compromisso moral e ético que eu quero assumir aqui nessa tribuna na frente do povo que é o único responsável pela minha vitória e pelo fato de eu estar aqui hoje tomando posse. do povo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL